Tudo começou no ano de 2006 A playlist do irmão me comoveu de vez As batidas, os high hats, tudo nele me atentava As batidas da viola e sua rima escrita em pauta Letras sujas, sexys, drugs, histórias contadas a cada vez que eu ouvia Mas me apaixonava, me aproximava Por cada mensagem falava quanto mais eu ouvia Mas eu viajava, foi ouvindo Marcelo D12 O vinil do pensador que me fez Tem um sonho, mas ninguém acreditou Enfim, me dediquei a sempre escrever um som Até minhas notas aumentaram nas aulas de redação Comecei a pesquisar, encontrei os racionais Bom, metabando que vinha ter assuntos surreais Mas para meus pais, isso não era normal demais Mota a som de favelado e fica feliz demais Já repetiu duas vezes, você quer repetir mais? Vai estudar pra se formar e dar orgulho pros seus pais No momento que eu ouvi isso, desabou tudo que eu quis Joguei as minhas letras fora, foi por amor que eu fiz Na época a moda era estronda Infelizmente eu vi os amigos fazer miséria pelos beijos da Nami E iludi, entrei nesse mundo e saí decepcionado Eram muitas letras vazias, mas poucos emocionados A emoção real não vinha da ostentação Não vinha do meu sonho de cantar e poucos estenderam a mão Queria ir mais além, tanto porque quanto porém Expressar o que me faz bem, caneta e papel, me deixa mais zen Era um tanto difícil, mas não impossível E nessa jornada, era eu e mais ninguém Passado alguns anos, a cultura aumentou Fiquei um pouco mais responsável Isso me ajudou em perceber, tô aqui por dentro O coração sempre falava, volta a ser feliz Continua a caminhar, é chato, brother Me expressar musicalmente, mas é minha única chance De me entender espiritualmente Púlpito eterno, quem imaginavam Era muitas as barreiras e todas foram derrubadas Púlpito eterno, motivação Pra correr atrás do sonho, pra quem faz de coração Púlpito eterno, cala a boca Quem mal falava, saúde para os guerreiros E muita fé na caminhada Púlpito eterno, quem imaginavam Era muitas as barreiras e todas foram derrubadas Púlpito eterno, motivação Pra correr atrás do sonho, pra quem faz de coração Púlpito eterno, cala a boca Quem mal falava, saúde para os guerreiros E muita fé na caminhada Anos se passaram, já cresci, amadureci Encontrei um irmão de rima e uma dupla Persisti, nossa junção dava certo Até certo momento, nós tínhamos Várias letras, mas nenhum investimento Mas estávamos ali escrevendo Igual loucos, melodia da viola Dava o tom para os dois moços Até que um dia tive que me mudar Saí de Sacoarema no RJ Eu vi morar, achei que ali seria O fim da linha, pensei logo que nós Nenhuma chance eu tinha Mas a vida é impressionante Foi uma reviravolta, foi meu logo Grupo Ganesha Rap na escolta A parada foi pra frente, logo lançamos O som de queda era o nome do começo Da profissão, logo depois lancei meu solo E vi que tudo dava certo Não tinha como mudar, meu destino era certo Fiz o que eu quis da vida e assim vou continuar Obrigado minha família Que por mim acreditaram Eu agradeço a Deus, a cada anjo que conheci Foram poucos que acreditaram e me fizeram Prosseguir entre trancos e barrancos Pocas e boas, é muito amor Que eu coloco nessa porra e na toa Por esses anos, anos vagando em busca do meu sonho Não quero viver olhando, eu quero é conquistar o trono Púlpito eterno, quem imaginavam Eram muitas as barreiras e todas foram derrubadas Púlpito eterno, motivação Pra correr atrás do sonho pra quem faz de coração Púlpito eterno, cala a boca quem mal falava Saúde de Pato Guerreiros e muita fé na caminhada